Então, eu vejo três questões relacionadas a isso. A violência nunca é a solução nem resposta para nada. O cavalo que apanha, primeira coisa, ele perde a confiança no cavaleiro. Ele fica mais tenso, fica invertido. O batimento cardíaco dele sobe, ele fica mais ansioso. Todos esses elementos levam o cavalo a ter uma maior dificuldade de aprendizado dos elementos técnicos da equitação. Fica um conjunto feio. O cavalo poderia aprender mais e melhor se fosse ao contrário. A outra questão relacionada ao comportamento é que o cavaleiro pode criar uma barda no cavalo, ou seja, uma mania, quando bate nele. Porque esse cavalo pode até responder bem na hora, mas tempos depois o cavalo aprende que aquela dor que ele sofreu, ela é suportável. E pode ser, existe a possibilidade dele vir a testar o cavaleiro novamente. E nesse caso o cavaleiro vai fazer o quê? Bater de novo, com mais força, mais vezes. Olha a bola de neve que isso cria e como fica feio o conjunto. Fica um conjunto que só funciona na base da violência, né? A terceira coisa é que nós somos o homo sapiens da história. Nós temos o neocórtex desenvolvido. Nós podemos criar um planejamento, aprender algo, transferir habilidade para planejar exercícios para um futuro melhor. E ao romper isso, isso me desumaniza. A violência nos desumaniza, né? Além de ser antiético. Porque existe um acordo tácito entre duas espécies para se fazer algo legal. E quando eu rompo isso, eu sou antiético. Ah, mas cavalos, para mim, é como objetos, eu não me importo tanto assim. Então, é mais sério. Nesse caso, a pessoa é só imoral mesmo, né? É, eu falo, olha, lá perto de casa tem uma academia de MMA. Por que você não entra lá, abre a porta e fala assim, quem aqui quer apanhar? Isso a pessoa não faz. Vai bater num cavalo que é inofensivo, né? O nome disso é covardia. Cavalos são amorosos, são carinhosos, eles são cooperativos. Nós precisamos aprender a ouvir eles.